Olá, estamos aqui com o iPhone XR e vamos ver como você faz para usar o flash LED, no caso para avisar sobre notificações, chamadas, despertador e muito mais, tá? Então toda vez que você receber uma ligação, uma mensagem ou o despertador tocar, a lanterna aqui de trás, ó, ela irá piscar sinalizando que há, no caso, alguma notificação ou, no caso, ele está despertando, tá? Então para ativar esse recurso de avisar as notificações com flash LED, vamos abrir aqui, então, o ajustes, em seguida vamos rolar aqui para baixo, até a opção, ó, acessibilidade, vamos clicar aqui, em seguida, vamos rolar aqui para baixo novamente, até a opção áudio e visual, então vamos clicar aqui, lá embaixo, então, você rola aqui para baixo, e daí na última opção temos aqui, ó, piscar LED para alertas, vamos ativar, E vamos deixar também, esse aqui, ó, piscar também ao silenciar, vamos deixar essas duas opções ativas, no caso, piscar também ao silenciar e piscar LED para alertas, no caso, o piscar ao silenciar, você pode, se você quiser deixar desativado, se você colocar aqui no silencioso, ele não vai, no caso, piscar o flash LED se você deixar no silencioso, Então, se você quer que, mesmo se ele esteja no silencioso, ele acenda, ele dê uma piscada no LED, em caso de notificações, aí você ativa essas duas opções, tá, então, se você quer, no caso, receber de qualquer forma, você quer que pisque a lanterna, deixa essas duas opções aqui, aí, sempre que você receber ligações, notificações, tipo, do WhatsApp, notificações, no caso, de Instagram, de SMS, ou que o despertador estiver despertando, por exemplo, ele vai piscar algumas vezes aqui o flash LED para tentar chamar a sua atenção, então, é desta forma que você ativa o flash LED para notificações, aqui no iPhone XR.